Terceiro dia da nossa novena para a glória de Deus. Sejam todos bem-vindos, obrigada por este momento de oração, pela sua companhia, por esta unidade na oração. Porque o nosso propósito, eu tenho certeza, se você reza comigo esta novena, é de sermos melhor a cada dia. De nos santificarmos dia após dia, aprendendo com o nosso Deus, com o nosso amado Jesus, com sua mãe Marinha e com seu pai José, a sermos santos. A fazerem tudo a vontade de Deus para nós. Então, nós queremos já iniciar traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Terceiro dia, foi tão grande o desejo de Maria de ver em breve nascido o seu divino Filho, que em comparação com ele, os suspiros mais ardentes dos patriarcas e dos profetas pareciam frios. Todavia, Jesus não quis antecipar o seu nascimento, quis ser semelhante aos outros e ficar oculto no seio materno. Em recolhimento e em preparação de sua entrada no mundo. Ó, que bela lição para nós, se a soubermos aproveitar. Exercitar a paciência, a se ocultar, a se retirar, ficar em recolhimento, preparando esta chegada. Ai, Santo Espírito, prepara o nosso coração, nos ajude a nos recolher do mundo, a nos recolher de nós mesmos. Como somos agitados, como os nossos pensamentos, a vossa mente é um turbilhão. Diante deste mundo caótico, de tantas provações e dificuldades, como agita o nosso coração, como agita a casa interior. Esta casa que vai receber o Rei dos Reis. Que nós saibamos entrar neste recolhimento, na graça de Deus. Buscando o silêncio interior, nos desapegando das coisas terrenas, do celular, das telas. E buscar mais esse tempo de silêncio, de oração, contemplação. Você que tem o seu presépio, se colocar diante deste presépio e ir olhando, ir meditando. Pensando como foi esta noite, como que José preparou tudo. Vai pensando, deixa o seu pensamento chegar nesta hora, nesta noite. Vai entendendo, vai amando, vai acolhendo, vai vislumbrando o Deus que toca a terra. O eterno que toca a terra. Oremos a oração preparatória. Deus de infinita bondade e sabedoria, que sendo eterno e infinito, quiseste que por oculta ciência vossa, fazermos temporal e limitado. Que sendo o Senhor supremo, a quem adoram as majestades do mundo e todos os serafins no céu, quiseste tomar a forma de servo. E sendo finalmente Deus, vos fizeste homem, nascendo menino para o nosso remédio. E ensinando-nos que só pela humildade se caminha com segurança para a glória. Para onde nos criastes. Fazei, meu menino, meu Deus e meu Salvador, que eu de vós aprenda a ciência da humildade. Dando-me um perfeito conhecimento do nada que sou, valho e peço, para que com esse conhecimento, desprezando-me a mim e ao mundo, me entregue todo em vos amar. Deus meu, única esperança minha. Amém. Amém. Jesus faz-se menino para conquistar o nosso amor. Isaías 9, versículo 6 vai nos dizer Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Consideremos como depois de tantos séculos, depois de tantas orações e pedidos, Tantas pessoas, tantas pessoas, profetas, rezavam, pediam, né? Pai, o Salvador, veio, nasceu e se deu a todos nós, desculpa gente, nasceu e se deu todo a nós o Messias, que não foram dignos de ver os santos patriarcas, os profetas, O desejados, o desejados, o desejados, o desejados, o desejados, o nosso Salvador, o menino nos nasceu, o filho nos foi dado. Quantas pessoas, quantos profetas, quantos profetas, desejaram ver o Messias. O filho de Deus, o filho de Deus, se fez pequeno para fazer-nos grandes, deu-se a nós, para que nos dessemos a ele. Veio mostrar-nos o seu amor, para que lhe dessemos o nosso amor, amor com amor se paga. Recebamo-no, pois, com afeto, amemo-no e recorramos a ele em todas as nossas necessidades. As crianças, diz São Bernardo, facilmente concedem o que se lhes pede. Jesus veio como criança, para mostrar-nos que está disposto a dar-nos todos os seus bens. No qual se acham todos os tesouros, diz a palavra em Colossenses. O Pai entregou tudo em suas mãos, João 3. Se queremos luz, ele veio para nos iluminar. Se queremos força, ele veio para nos fortalecer. Se queremos, em uma palavra, o supremo dom do amor divino, ele veio para nos abrazar. E para isso, sobretudo, se fez menino e quis apresentar-se a nós, pobre e humilde. Para parecer mais amável, para tirarmos todo o temor e conquistar o nosso afeto. Se igualou a cada um de nós, não na matéria, na pobreza material apenas, mas na pobreza espiritual nossa. Se fez pobre e humilde. Assim, devia vir quem quis desterrar o temor e buscar a caridade, nos diz São Pedro, crisólogo. Além disso, Jesus Cristo quis vir criança para que o amássemos, não só com o amor apreciativo, mas com o amor terno. Quem não se derrete diante de uma criança? Por mais duro que seja a pessoa, diante de uma criança, o coração amolece, não é mesmo? Então, Jesus, assim desejou, para amolecer os nossos corações, tão endurecidos. Todas as crianças sabem conquistar, para si, afetuoso carinho daqueles que a rodeiam. E quem não amará com ternura seu Deus, vendo o criancinha com frio, pobre, humilhado e abandonado, que chora sobre as palhas de um presépio, só por amor a mim e a você, como não amar? Vinde amar Deus feito menino e feito pobre, e que é tão amável que desceu do céu para entregar-se por completo a nós. Fique diante do seu presépio, adora este Deus menino, que tanto te amou e ama, que tanto te desejou e desejam o teu amor, a tua companhia, a tua amizade, o teu carinho. Que tanto deseja esse momento de intimidade com você, ele quer te ouvir, mas ele também quer te falar. Diante do teu presépio, silencia o teu coração, deixa Jesus falar, deixa Jesus te mimar, deixa Jesus te acariciar, deixa Jesus dar um doce sorriso para você, cheio de ternura, deixa ele abrazar o teu coração de amor. Porque tomados por este amor, toda amargo, todo ressentimento, toda amargura que endureceu e empedrou o nosso coração, vai se derretendo, vai se amolecendo. Deixa o seu Deus menino, deixa o Deus menino, tão poderoso, trabalhar o teu coração. Ele se sujeitou a tudo isso por amor a você, para te mostrar que são nas pequenas coisas, nas coisas simples, que lhe age poderosamente. Apenas creia, apenas confia. Oremos a coroa. Vinde já, ó Deus menino, vinde alegrar os mortais, para todos entoarmos, bendito, ó Jesus, sejais. Ó infante suavíssimo, sem vós não posso viver, aqui tendes o meu peito, nele vinde nascer. Oremos, amado Jesus, tão desprezado por nós, desestes do céu para resgatar-nos do inferno e dar-vos por completo a vós. Como pudemos, tantas vezes, voltar-vos às costas, ó Deus? Os homens são tão gratos às criaturas, que se alguém lhes dá um presente, se lhes envia um cumprimento, se lhes dá qualquer prova de afeto. Não se esquecem e se sentem forçados a corresponder, não é assim? Quando recebemos um presente, retribuímos, agradecemos, telefonamos para a pessoa, não é? E pelo contrário, são tão ingratos convosco, Senhor, que sois Deus, e tão amável, que por seu amor não recusaste estar o sangue e a vida. Mas, ai de nós, fomos ainda piores que os outros, porque fomos mais amados e mais ingratos. Ah, se as graças que nos destes, as tivesses dados a um herége, a um idólatra, talvez se tivessem santificado, e nós os ofendemos. O Senhor tem falado conosco, neste dia especial, o Senhor tem falado muito forte, é para nós que estamos aqui fazendo esta novena. Para você, que eu acredito que é um católico fervoroso, que participa da missa, que busca os sacramentos, é para nós que ainda o ofendemos tanto. É para nós que muitas vezes, sim, fazemos de tudo para as pessoas, para agradar as pessoas, para retribuir o carinho das pessoas, e não fazemos a altura para o nosso Deus. Vamos à missa de qualquer jeito, muitas vezes comungamos em pecado, rezamos um terço correndo, não temos tempo para o Senhor, e o que temos é atropelado. As nossas casas talvez estejam tão enfeitadas, com luzes, com árvores, com bolas, laços, Papai Noel, mas talvez a sua casa não tenha um presépio, que deveria ser o centro de tudo, não é? Não precisa ter um presépio completo, somente o menininho Jesus da manjedoura já é o suficiente para trazer a memória do que esta data é realmente. Quanto desprezo! Árvores de dois metros e às vezes nem o menininho Jesus deitado. Quanto nos falta! Estamos sim já preparando as melhores roupas, comprando sapato, já estamos comprando presente para as pessoas, mas não estamos guardando tempo para confessar. Estamos preocupados com a ceia, mas não estamos preocupados com a missa, com o alimento dos alimentos da Eucaristia. Onde está Deus? Qual é o lugar que Ele ocupa na minha vida? Será que é o primeiro lugar mesmo? Será que eu o amo verdadeiramente acima de todas as coisas? Será que eu ainda sou esta pessoa de tanto ofende que é ingrato a este amor divino? Por favor, não vos lembrei, Senhor, das injúrias que vos fizemos. Dissestes que quando um pecador se arrepende, esquecemos de todos os pecados cometidos. Nenhum dos pecados que cometeu lhe será recordado. Ezequiel 18 Se no passado não vos amamos, no futuro não queremos senão vos amar, Senhor. Já que vos destes completamente a nós, damos-vos em troca toda a nossa vontade. Com ela vos amamos e que vos amamos queremos repetir para sempre. Te amamos, Senhor. Te amamos. Queremos viver repetindo e repetindo até morrer. Para começarmos desde o instante que entramos na eternidade a amar-vos com o amor contínuo que durará eternamente. Que já comece hoje, Senhor, que comece agora este louvor, esta declaração de amor para que ela se perpetue por toda a eternidade. Entretanto, Senhor, nosso único bem e nosso único amor propomos-nos a antepor vossa vontade a todos os prazeres. Por nada queremos deixar de amar a quem nos amou tanto. Não queremos mais desgostar a quem devemos amor infinito. Vós que sois a mãe de todas as graças. Amém. Oferecimento Ouvi, Jesus piedoso, as minhas deprecações e, vindo com vosso exemplo, dirigir minhas ações. Apartai, Senhor, de mim o que ofensa vossa for, que minha alma não deseja ser ingrata a tanto amor para que, vivendo sempre conforme vossa vontade, possa ir seguramente gozar-vos na eternidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Permanecemos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.